Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta para tratar de um jogo que é importantíssimo, já que a outra partida da Série A2 envolvendo o Aldaxi Friburguense será no próximo fim de semana, no próximo domingo, segunda-feira, portanto, nesta segunda a TV Alerj vai estar transmitindo Arte Sul e Maricá pela Série A2. De um lado temos o Rogério Pina, técnico do Arte Sul, outro Marcos Alexandre e o Marquinhos, que é o técnico do Maricá, as duas equipes que lutam por vaga na finalíssima e, claro, vão aguardar Aldaxi e Friburguense no outro final de semana. Bem, o investimento tem que acontecer, tanto de um lado como de outro. O Arte Sul vem de uma empresa, uma empresa forte, não é de agora, que fica na Via Dutra, e nós temos também o Maricá do outro lado. Eu pergunto para você, Rogério, você como técnico do Arte Sul, esse investimento que é feito no time, que não é de agora, já de um longo tempo, o que você pode falar, o que você pode destacar? Então, nós começamos o ano aqui com a seguinte fala, estamos numa pandemia, todo mundo foi abalado com relação a isso, acredito que foi um ano muito difícil, os últimos dois anos foram muito difíceis para grandes e pequenos, é claro que tem sempre alguém em algum setor que sofre mais e eles não poderiam fazer o investimento esse ano que gostariam de fazer, mas ainda assim estão dando todo o suporte para a gente, dentro do possível, tudo aquilo que a gente tem pedido, a gente tem alcançado algumas coisas, acredito que a nível de investimento, tem suprido as nossas necessidades para que a gente possa conseguir fazer o trabalho que a gente está fazendo. Perfeito. E do lado do Maricá, a gente vê no banner, aí atrás de você, Marquinhos, a Prefeitura de Maricá, e nos últimos anos a cidade, o município, deu um salto, muito bom, pelas administrações que teve. Eu já não ia a Maricá há quase 30 anos, fui há dois anos atrás numa exposição de livros e fiquei surpreendido por aquilo que eu vi na cidade de Maricá, os investimentos na saúde, os investimentos também na educação e da própria infraestrutura do próprio município de Maricá. O que você pode dizer do Maricá? Então, Rui, aqui em Maricá há uma impressão meio errada que as pessoas têm, que é um clube patrocinado pela Prefeitura, não é? Ela é um clube, o Maricá hoje é um clube empresa também, assim como o Arte Sul, ele é uma empresa privada, então a Prefeitura não pode dar esse apoio financeiro. Então, o que ela ajuda? Ajuda na logística, no campo, ajuda, vai fazendo essas ajudas para desonerar o custo do clube. Eu acho, Marquinhos, me permita dizer, é função do poder público fazer isso, porque, afinal de contas, o esporte e, principalmente, o futebol faz parte da nossa cultura. Então, essa estrutura que você acaba de dizer, que a Prefeitura de Maricá dá, seja na logística, quando a gente diz logística, o apoio, guarda municipal, aí entra a PM, que é do Estado, não é da Prefeitura, mas também tem que dar a sua segurança, os guardas municipais, o pessoal do trânsito que conduz o ônibus até o estádio, o policiamento, que é feito ali nas cercanias e tudo mais. Eu acho isso muito importante e é um dever do poder público, porque, através do esporte, você faz com que aquela criança que está naquele lado que a gente conhece, infelizmente jogada, no meio que não é nada bom, que não tem um futuro, ele passa a ter um futuro com o esporte. Então, isso que você acaba de dizer, eu acho muito importante. não só a Prefeitura daí de Maricá, de Nova Iguaçu, do próprio município da capital, Rio de Janeiro, e as demais prefeituras, nos 92 municípios que temos no Rio de Janeiro. Então, hoje o Maricá se destaca muito pelos projetos esportivos que existem na cidade. Então, hoje o Maricá tem o apoio no arco e flecha, para a equipe olímpica treina em Maricá, está sendo construído um CT aqui para isso, desenvolvimento das modalidades, tem a modalidade de remo. Então, são várias modalidades. E um desses projetos sociais funciona um projeto social de futebol, que foi de onde veio a origem do clube. Então, esse projeto social começa no sub-15, sub-17, e aí o clube encampou essa categoria sub-20 e tem origem a esse clube de futebol. O clube de futebol veio crescendo, começou na Série C, terceira divisão do Rio, segunda, e a gente está brigando hoje pelo acesso. O grande legal, o grande barato da cidade, como o Rogério falou, eu vim para cá, quando foi jogado isso numa mesa de reunião, e eu estava disputando a Série A do Carioca e estava disputando a Série B de Brasileiro. E me apresentaram um projeto ambicioso e audacioso, de, em cinco anos, estar na primeira divisão do Rio de Janeiro. E eu comprei a ideia e nós viemos para cá fazer todo esse trabalho de estruturação do clube, começar a ideia. Então, é muito legal isso. O investimento, como você bem disse, desse poder público, essa logística que eu falo, todo esse aparato nosso. Então, o clube, a cidade está construindo um estádio para duas mil pessoas, um estádio municipal. Hoje a gente joga na cidade de Itaboraí, uma cidade vizinha, mas a cidade de Maricá está construindo um estádio para a população. Então, se você, isso aí é bom destacar, Maricá hoje tem o maior campeonato de futebol amador do Rio de Janeiro, entre municípios. Então, assim, o campeonato amador do município é muito concorrido, muito famoso nas regiões. São 10, 12 times disputando uma briga dos bairros, né? Cada bairro tem o seu campo de futebol, coisa que a gente não vê mais nas cidades grandes, né? Então, cada bairro tem o seu campo de futebol, cada bairro tem o seu time e quando começa o campeonato amador aqui na cidade, são quase seis meses de campeonato, é uma disputa, uma briga. Então, é uma cidade muito apaixonada pelo futebol. E a gente vem tendo esse apoio da nossa torcida, da população de Maricá, tentando realizar esse sonho nosso que é chegar na primeira divisão. Com certeza. Rogério, o que você destacaria de mais positivo no Arte Sul? Você destacaria o empenho do grupo, a individualidade de cada atleta ou o todo? Acho que o todo. A força do grupo, né? Uma coisa que eu passei para eles quando os jogadores foram chegando. E, assim, infelizmente a gente não consegue, né? É, assim, ter no nosso grupo de atletas na segunda divisão, você não consegue ter, assim, 30 dias, 35, 40 dias de pré-temporada com todo o grupo. Então, o grupo vai se formando. Eu tive jogadores que chegaram para mim com uma semana antes de começar o campeonato, três ou quatro jogadores com uma semana antes. Mas, desde o princípio, eu deixei muito claro para eles que o que fazia diferença para mim no trabalho, no futebol, é a questão do todo. A força do grupo, a identificação mais rápida possível com o clube, com as ideias do clube, com as ideias da comissão técnica. Eu costumo dizer, Rui, que o futebol é um esporte coletivo altamente individual. Porque, de todo o coletivo que tem no ArtSul, de todo o coletivo que tem no Maricá, mas quem está dando entrevista agora sou eu e o Marquinhos. Então, ele tem essas individualidades, mas o coletivo, se não funcionar, o coletivo no todo, como nós falamos aqui. Então, eu acredito muito no todo. Acredito muito na força do grupo. Acredito muito na questão de atletas que não estão jogando, estarem preparados para, numa necessidade, às vezes, de 15, 20 minutos dentro de uma partida, os caras terem que entrar e fazer a diferença no jogo. Isso já aconteceu com a gente em alguns jogos aqui, de jogadores que não estão jogando, de repente, terem que entrar e mudar o jogo. Então, a força do todo é muito importante. E para você, Marquinhos, você destacaria o quê no Maricá? Eu acho que essa entrega do grupo, como o Rogério falou, hoje, no futebol que nós vivemos, não tem jeito de ser diferente. Nós vivemos um futebol muito intenso, onde lesões não ocorrem o tempo todo, e o grupo tem que estar preparado. Você não pode trabalhar uma individualidade, um nome, você tem que trabalhar um todo para que a equipe possa... Eu costumo falar a frase, uma frase que o Rogério sabe bem disso, que a gente já escutou desde a época de Vasco, do professor Isaías Chinua, e ele dizia muito isso, que a equipe de futebol ganha jogo, mas quem ganha título é um grupo de futebol. É verdade. É verdade. O sábio do professor Isaías Chinua. Sim, Isaías eu tive com ele há uns dois meses e meio, três meses, estava caminhando aqui perto da minha casa. Ele estava de máscara, eu falei, eu conheço aquela figura. Era o Isaías Chinua, rapaz. Campeão de tênis no Tijuca Tênis Clube. Adorava jogar com tênis. Essa é boa. É, mas a gente também ama. Ele e o professor Luiz Henrique também. O professor Luiz Henrique, que há muito tempo não o vejo, também era campeão de tênis lá no Tijuca, batendo a bolinha dele, lá nas quadras do Tijuca Tênis Clube. Bem, a gente está quase encerrando aqui o programa, quase em cima do laço. Aí eu queria saber, tanto de você, Rogério, como do Marquinhos, a mensagem que vocês podem deixar para aquele que gosta do futebol. Segunda-feira, três da tarde, a TV Alerja vai transmitir o Arte Sul contra o Maricá e no outro final de semana vamos ter Aldax e Friburguense. Qual é a mensagem que você pode deixar, Rogério? Em um minutinho, por favor. Mensagem para os amantes do futebol que acompanhem através da TV Alerja. Esse jogo vai ser um jogão. Tenho certeza que a Tijuca e o Maricá vão proporcionar jogo de muitas emoções e eu espero realmente que dentro do campo possa se sobressair aquele que desenvolver o melhor futebol e impossível dizer qualquer coisa sobre o resultado. Tenho certeza que será um grande jogo. Foi um prazer para mim estar com o Marquinhos, estar com você, Rui. Da mesma forma. Marcos Alexandre, qual é a tua mensagem para a torcida do Maricá, para os teus jogadores e para os telespectadores também da TV Alerja? Segunda-feira... Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar batendo esse papo com você, com o Rogério, a TV Alerja proporcionar isso aí para a gente. Como o Rogério falou bem no início da entrevista que é uma oportunidade da gente estar expondo o nosso trabalho, o que a gente pensa de futebol e agradecer primeiramente. Segundo, que o jogo vai ser um jogo muito disputado, por si só, numa semifinal, já é um jogo disputado e tendo essas duas equipes eu tenho certeza que vai proporcionar ao público um bom jogo. Quero agradecer também a todos que estão envolvidos aqui em Maricá para dar um grande abraço ao presidente, ao nosso doutor André, ao diretor de futebol Douglas, ao nosso gerente também, Michel, ao pessoal da imprensa, o imperador. se for falar em nomes, a gente vai ficar devendo nomes aqui. O Arlen, que é um grande apoiador também aqui do clube. Então, tem muita gente envolvida para que esse sonho de Maricá esteja se tornando uma realidade. Então, um grande abraço para você, Rui, foi um prazer imenso estar falando contigo. Um grande abraço, Rogério. fico com Deus aí que nós vemos segunda-feira. Com certeza. E que o melhor para o Arte Sul e para o Maricá aconteça aí dentro das quatro linhas na segunda-feira a partir das três da tarde quando a TV Alerj vai estar transmitindo essa partida da série A2 do Campeonato Carioca. E você pode assistir o Arena através do www.alerj.rj.gov.br pelo canal aberto da TV Alerj 10.2 ou o canal 12 da NET e também pelas redes sociais pelo YouTube. TV Alerj o canal do povo.